Já trabalhou no Brasileirinhas também, né? Eu sou apresentadora atual. Eu tenho um mês e meio. Você tá lá ainda, José? Não, eu tô no lugar do Kid. Porque o Kid foi dispensado... Eu não sei se foi início desse ano ou se foi ano passado. Aí eu não lembro, porque passa tão rápido. Aí o dono da Brasileirinhas falou que queria que eu entrasse. Quem que é o dono? É o Clayton. E o diretor lá, o José Gaspar, tá lá ainda? Não, ele já saiu, já. É tio do Paulo? O diretor é o Juliano. O Juliano agora? É, é o Gil. É o Tio, pô, José. Você gravou com o Kid já, o Kidzinho? É, a cena não é cena com o Kid. Eu fazia a interação da apresentação. Porque com a apresentadora, eu faço 40 minutos ao vivo no reality, na Casa das Brasileirinhas. Aí as meninas que estão entrando e que estão saindo, eu tenho que falar da semana da menina que ficou sete dias no reality ao vivo, 24 horas filmadas. E eu falo da menina que está entrando. E no final, é, sempre tem uma interação ali, homenagem e tal. Era o que o Kid fazia. Aí quando eu tive relação com o Kid, é, mas é opcional. A menina não é obrigada a fazer interação. E nem quando tinha um Kid e nem eu sendo apresentadora. Aí quando eu fiz as interações com ele, a gente sempre fazia anal. Porque eu falava assim, eu não quero você vaginal, não adianta. Então a gente sempre fazia anal. E eu fazia de boa, mesmo que ele seja bem grande, bem grande assim, eu fazia de boa. Aí foram interações, porque a época dele como ator, eu não peguei essa época, em 2016, ele já não estava mais atuando, ele já estava já apresentando. Aí eu não... Acho que ele entrou em 2015 na Brasileirinhas, então ele já não era mais ator, só apresentador e com a interação no final da Brasileirinhas, e o Carnaval da Brasileirinhas também. Porque o Carnaval, ele também atuava ali como ator. E aí tem aquela, tipo, swing, né? O ator, apresentador, tipo, dois atores, o apresentador da casa e as atrizes e mais os convidados que usam máscaras. Aí a gente faz o Carnaval. Sem a época da pandemia. Aquelas mascarazinhas só o... É, porque geralmente são fãs. Aí os fãs que acompanham vão lá, se inscrevem, aí participam de duas cenas. Os fãs? Cada uma de 40 minutos a uma hora. Nossa, os fãs são doidos, então. É, fica muito cheio. Fica bem cheio. E a menina começa e não para. Ela fica direto. Direto, direto. Aí é Carnaval mesmo, né? É, é o verdadeiro Carnaval. O Carnaval de verdade é esse daí, né? É. Caralho, você tá doido. Feça da carne, é o quê? Carnaval, negócio doido. É, vem assim.